Música Como é que eu descubro isso? Aquilo que você faz com uma facilidade incrível e os outros precisam ir para a escola para aprender. Ou precisa de direcionamento. Aí você vem para cá. O que você pode ser pago para fazer? Aquilo que você ama fazer é bom em fazer? Você pode ser pago para fazer? E aí você pode... Ah, eu posso trabalhar... Pode ser isso, eu posso trabalhar com isso, com isso, com aquilo ou com aquilo outro. Ou fazer, se não está voltado ao trabalho. E por último, você vai preencher o que é bom para o mundo. Mas por que, Dalva, eu não posso começar por essa? Porque eu não quero te direcionar. Você, muitas vezes, aquilo que você irá fazer na vida, talvez nem exista ainda. E se você olhar o que o mundo precisa, você fala, o mundo hoje precisa de gente assim, 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 assim. Você está se adequando. Você não está usando daquilo que você é capaz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem dois profissionais, principalmente em São Paulo, que está hiper carente. Não existe gente hoje em São Paulo para fazer, para trabalhar em duas atividades. Quem sabe o que está acontecendo é muito comum na Avenida Paulista, lá na Berrine. O que a gente está vendo na rua, além de carro? As pessoas se deslocando com quem? Patinete e bicicleta. Vocês sabiam que não tem gente para consertar os patinetes e as bicicletas? Não existe. A semana, há 15 dias atrás, meu diretor, junto com alguém do Senac, meu diretor de outra empresa onde eu trabalho, fora o Senac, e o Senac, foram falar com o secretário da Prefeitura de São Paulo. E ele falou, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Não temos pessoas especializadas para consertar patinete e bicicleta. Está assim de quebrado. E hoje em dia é um veículo de locomoção. Então, se você começar por aqui, você tem a tendência de falar o que tem hoje precisando. Mas olha isso aqui, alguém esperava por isso? Não. E, gente, não tem. Ele disse que, ele falou o estoque absurdo de quebrado já. E está lá. Ele está tendo um prejuízo louco na empresa. Ele falou, pelo amor de Deus, capacita a gente para isso. Porque bicicleta é pai, mãe, irmão, não é? Eu já, meu irmão tinha bicicleta, era eu. Ele consertava, meu pai, meu avô, nunca levou em lugar nenhum. Que diria a patinete que a gente fazia em casa, com as rodinhas, se virava. Só que hoje é profissional. E eu preciso de pessoas. Então, se você começar por aqui, você pode ser direcionado o que o mundo precisa hoje. Mas alguém esperava por isso? Não. Então, é algo que você pode dar e pode ser algo inédito. Certo? Então, você já tem aí a folhinha? Já receberam? Então, ó, coloque aí. O que você ama fazer? Você curte o Rordal? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de maquiar pessoas, eu gosto de jogar bola. Enfim, o que você ama fazer? Coloca no primeiro. Não precisa ser muita coisa, não. Porque esse exercício você pode levar para casa e se aprofundar nele. Nosso objetivo é uma passão sobre o assunto. Esse assunto é bem profundo. Sim? Só que o que você pode ser pago? O que você pode ser pago para fazer? Meu objetivo aqui é fazer você, fazer uma auto-reflexão. Será que eu estou? O que está faltando? Por que eu não fiz ainda? Eu não sei o que eu sou bom. Nossa, mas será que o mundo precisa disso? Eu não posso ser... Ih, eu ganhei um pouco hoje fazendo isso. Enfim, a gente poder fazer uma análise. E aí você usar essa folha para pensar, para refletir um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos usar a análise. Aquilo que você ama fazer e o que você é bom em fazer, está a sua paixão. Sabe aquele brilho nos olhos, gente? Aquela coisa gostosa que você percebe quando a pessoa faz o que ama? E não aquele profissional, aquela pessoa que acorda de manhã. Oh vida, oh céu, oh nada, tudo de novo. O leap e o hard, aquela pessoa que vive reclamando. Nossa, tem que trabalhar de novo. Nossa, está frio. Nossa, está calor. Nossa, está chovendo. Está fazendo... Nossa, tem que fazer isso todo dia? Ai, não aguento mais. Essa pessoa não está na paixão dela. Não está no brilho dos olhos dela. Não é aquilo que ela nasceu para. Eu quero usar o meu exemplo aqui, tá? Eu descobri qual era o meu propósito de vida aos sete anos de idade. Quantos anos ela tem? Nove. Nove. Eu tinha dois anos a menos que você. Sabe o que eu fazia? Chegava da escola, trocava de roupa. Eu ia dar aula para couve, almeirão, alface da minha mãe. Eu ia para a horta da minha mãe. Não tinha giz. Era carvão. Eu ficava preta no final do dia, né? Toda suja, encardida. Mas a minha alegria era que eu revisava tudo que eu havia aprendido com a couve, almeirão. Já desde lá eu sabia aquilo que eu amava. Fazer o âncio aqui. Eu amo isso. Eu amo transmitir conhecimento. Está em mim, né? Sou boa em fazer? Eu acredito que sim, né? Porque eu tenho seguido essa carreira há bastante tempo na minha vida. Então, aqui está a minha paixão. Eu faço sem nenhum peso. Isso aqui para mim é a coisa mais prazerosa que tem. Não tem preço isso daqui para mim. Certo? Você está dentro do teu propósito. Você ama e você é bom naquilo que faz. É a sua paixão. Aí tem o que você é bom em fazer e o que você pode ser pago para fazer. Eu sou boa nisso que eu faço e eu posso ser paga. Aqui está a minha profissão. Então, eu falo, mas aquilo que eu sou boa em fazer, não posso ser paga. Não está rolando. Não está rolando. Nós vamos falar sobre isso. O que será que precisa você se mexer? Certo? Na sequência, o que você ama fazer e o que é bom para o mundo. E aí é legal pensar, bom para o mundo não é o universo, tá gente? O bom para o mundo, às vezes, é o bom para alguém do teu lado, para a tua família, para a sociedade, para a sociedade em geral. E aqui, essa reflexão pode ser dos mais variados. E aqui dá a sua missão. Missão de vida. Eu amo fazer isso e é bom para o mundo. Então, isso é minha missão. Quem aqui faz um trabalho voluntário? Tem alguém aqui? Legal, legal. Trabalho voluntário é, vocês com certeza já nasceram com isso. Todo altruísta, ele nasce com isso. É algo, é uma diferença maravilhosa, né? Que muitos não têm. E é bom para o mundo, é claro. Se todos nós fizéssemos, nós não teríamos tantos problemas que tem. Aqui é a missão de vida de vocês. Vocês nasceram para isso, né? Eles nasceram para isso. Não conseguem se ver diferente disso, tá? Muito bem. Aí vem o que é bom para o mundo e o que você pode ser pago por fazer. E aí vem o seu talento. Uns falam vocação, outros falam talento, outros falam dom, como o motorista, né? No filme que assistimos. É dom. Eu nasci assim, né? Então, eu... É bom para o mundo e eu posso ser pago por fazer. Beleza? Vamos agora a uma reflexão de a mandala não está completa. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Dá, avó. Se eu... Eu fiz o exercício, mas não está batendo. Não encaixa. Não se ajusta ainda. Então, agora nós vamos olhar, né? Quando as mandalas não se completam, tá? Então, vamos lá. Você ama fazer algo, tá? Você gosta de fazer. Você é bom naquilo que faz. E é bom para o mundo. Só que você não pode ser pago por isso. Você não encontra como auxiliar isso. Qual é o seu sentimento? Alegria, plenitude. Porque é bom. O mundo aqui é bom. É ama. É bom. É bom em fazer. E é bom para o mundo. Mas não tem grana envolvida. Tá? Ou você não pode ser pago por fazer. E aí, agora eu queria provocar de novo a quem trabalha com voluntariado, né? Eles amam o que fazem. Eles são bons no que fazem. E o mundo precisa. Eles não recebem nada por isso ou muito pouco por isso. Mas aí eu queria perguntar para vocês. Dinheiro paga o que vocês sentem? Não. Não. É? Um voluntário? Dinheiro paga? Não. A satisfação é tão grande. Então, a gente precisa ponderar, tá? Quem trabalha com voluntariado, isso daqui não precisa. Só um. Muito obrigada. Ou um sorriso nos olhos. Ou alguém falar, você transformou a minha vida. Ou, nossa, eu sou outra pessoa depois disso. Ou alguém com lágrimas nos olhos. Paga qualquer coisa. Então, a gente tem que perceber o que vale o pagar para mim. Às vezes não é financeiro. Às vezes é um sorriso só. O sorriso de alguém. Muito obrigada. Você transformou a minha vida. Ou, muito obrigada. Bastou. Entenderam? Pois não, querido? Foi você perto do seu preço da... Teve um momento de voluntariado no projeto que eu faço, que é a distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua. E faltou o dinheiro de pagar o gás. De comprar o botijão de gás para a gente fazer o preparo da alimentação para eles. A gente estava pensando de ficar dois finais de semana sem fazer o preparo das Marmitex para eles. E a gente tinha comentado só entre o grupo. E eu acho que isso vazou para um deles que recebia a Marmitex. E, do nada, a gente conseguiu, através deles, o valor para que você paga o botijão de gás. Então, assim, aquele dia foi algo que, para a gente, independente de região, lá a gente falou assim, foi um milagre. Porque a gente estava pensando em desistir. A gente chegar no mercado e falar, não, nós não vamos pegar a atuação que vocês fazem de verduras, essas coisas que estão dentro do prazo de validade ainda. E a gente estava sendo o gás que era o principal. E os próprios moradores em situação de rua, né, eles foram lá e fizeram a vaquinha e conseguiram o valor do gás para a gente. Existe uma teoria no mercado que ela diz assim, quando... Sabe onde estão as pessoas que mais se dedicam ao outro? Adivinha? Estão na rua. As pessoas que mais se dedicam e ajudam o outro, essas são as que menos têm. Interessante. Aqui é... O voluntário precisa ser pago? Não, aquilo ali marcou a vida dele para sempre. Para sempre, para sempre, né? Então, isso também vai segurando, né, que não necessariamente você precisa ser pago, tá? Vamos ver um outro caso. O outro é... Você ama fazer, é bom para o mundo, você pode ser pago, mas você não é bom naquilo que faz ainda. Qual é o sentimento? Entusiasmo, disposição, mas incerteza, insegurança, eu não sou bom naquilo que faz. Será que você não precisa fazer um curso técnico, uma pós-graduação, um inglês, uma especialização? Porque, se você já ama, né, se você já ama, o... É bom para o mundo, você pode ser pago, é só se especializar. E aí você pode trazer muito mais, né, do que você imagina. Então, como é... O mais importante aqui é descobrir como é que eu faço para me especializar. E hoje em dia, gente, a gente vive num mundo onde você tem vários cursos online e às vezes não é nem... Você não paga nada por isso. É gratuito. Você vem numa palestra como essa ou como qualquer outro lugar que te abre as portas para uma palestra gratuita que você... Você vai se especializando, se capacitando e cada vez mais melhorando nisso. Hoje em dia, você precisa... Eu preciso instalar isso em casa. É só você entrar no YouTube, você aprende. E você vai se especializando cada vez mais. Estar em lugar onde as pessoas fazem aquilo que você quer se especializar. Você vai se profissionalizando cada vez mais. E aí, tem outra situação. É... Você é bom naquilo que faz, você pode ser pago por isso, é bom para o mundo, mas você não ama. Como é que você se sente? Confortável, mas com sentimento de vazio. Com sentimento de peso. E aí, quem está no mundo corporativo, eu como estou em RH há muitos anos, eu vivencio algo que me entristece muito. Não sei se vocês têm ideia, qual é o motivo dos maiores afastamentos de saúde de uma empresa. Alguém sabe? Depressão. O maior motivo de afastamento não é acidente, não. É depressão. É depressão. sem fazer o que não gosta. A hora que a gente entrevista a pessoa, como o RH, muitas vezes a gente acompanha o assistente social. Querido, o que acontece? Ele falou, é um inferno vir trabalhar aqui. eu, não é empresa, eu odeio o que eu faço. Falei, meu Deus, que coisa horrível. Aí, se ela chega em casa e ela não tem ideia do que, né, do que ela é como pessoa, o propósito de vida dela, família, realmente é dali para o final da vida, né? Não tem direcionamento. Então, são aquelas pessoas amargas, eclomonas, não batimenta, não parem emprego nenhum, porque nada é bom para elas, né? Não se acharam na vida ainda. Não, talvez, nunca foram feedbackadas, né? Eu a portuguesei o feedback. Perguntar para alguém, e aí, que, né, se conhecer mais. Nós precisamos nos conhecer mais, né? Introjetar, perguntar para nós mesmos qual é o nosso objetivo. O que eu amo fazer? O que eu curto em fazer? E, às vezes, está pautado naquilo que eu faço super bem e que o outro precisa fazer um curso. Tem gente que toca desde criança, nunca foi na escola. Meu, está aqui, ó. Está muito interligado isso daqui. Muito interligado. E jamais pensou nisso, tá? Então, a gente tem que refletir nisso também. Eu queria voltar, agora eu lembrei de algo bem interessante, eu queria voltar aqui. Aqui é, eu amo fazer, eu sou bom em fazer, o mundo precisa, mas eu não consigo ser pago. Sabe quem está aqui? Pessoas que pararam no tempo. E, às vezes, não se tocaram que as coisas mudaram. Eu tenho isso em família. Eu tenho uma pessoa que é um alfaiate de muitos anos e alfaiate de tirar medida no corpo mesmo. Gente, isso não existe mais nos dias de hoje, tá? roupa sob medida não existe mais. E se tem, é caro para dedéu. Desculpa o termo, né? Então, o que que acontece? Ele viveu a vida inteira fazendo isso e não acordou que hoje todo mundo compra roupa onde? em loja, leva no alfaiate para conserto e acaba ficando mais barato. É ou não é? Na loja eu pago a perder de vista, lá eu conserto, fica muito mais barato que uma roupa sob medida. O que que aconteceu com essa pessoa? Ela ama, ela é boa no que faz, é bom para o mundo, só que ela não pode ser paga porque ela não se especializou, ela não se atualizou. recentemente eu conversava com um vizinho meu e ele falou, Dalvin, eu estou fechando o meu comércio. Eu falei, nossa, mas o senhor está há mais de 40 anos aqui. Não, não, eu estou passando, vamos botar uma loja aí de não sei do que, eu estou passando. Eu parei. Falei, mas o senhor parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Não, por quê? Quem é Dalvin, eu sou fotógrafo, eu ia na igreja para tirar foto de casamento, aniversário, batizado. Sabe foto, Dalva, que eu ficava no laboratório? Hoje essa moçada usa tudo digital, hoje até com celular. Mas por que o senhor não se atualizou? Eu não vi o tempo passar. E às vezes é isso. Você tem que se especializar, vai pesquisar, vai estudar, olha no YouTube, vê vídeo sobre o assunto, o que está usando agora. quer um exemplo? A empresa Xerox. Alguém já ouviu falar da Xerox? O que a Xerox fazia? Copo. Fotocópio de documento. Sabe onde a Xerox está? Está em radiografia. Está trabalhando, já tem equipamentos de radiografia dentro de hospital. Ela se atualizou. Tem gente que para no mercado e quer que o mundo vá pagar por aquilo. Mas escuta, as coisas mudaram. Acorda, acorda, as coisas mudaram. Então você precisa ir atrás, você precisa se especializar. Pois não? Como foi o caso da minha empresa? A Kodak. Isso, a Kodak. Perfeito, perfeito. Ele deu um exemplo aqui da Kodak. A Kodak o que era? Né? Era, como é que é? Aquelas máquinas, né? Nossa, eu não sei nem como falar. A Polaroid. A Polaroid. Você usa mais isso? Lembra? A gente comprava cartuchos. Quantos cartuchos eu não destruí porque eu nunca sabia usar. Entendeu? Tinha, né? Que colocar direitinho, ir para o laboratório. Olha aí. Gente, foi tão rápido, né? Foi tão rápido. Será que você não é o profissional que precisa se reciclar? Aí você fala, Dalva, eu parei, já me aposentei. Então eu vou contar um caso para vocês. Nós jamais nos aposentamos. quando temos um propósito. Eu esqueci o nome dele, me perdoa, mas é o dono da KFC. A KFC é essa empresa que tem um frango maravilhoso, né? Que você vê em quase todos os shoppings, que vende de balde. Delicioso. Bom, eu adoro aquilo, né? Você sabe como ele começou? E com quantos anos? 65 anos. Ele estava falido. Eu não tinha um tostão. Ele pediu. Se não me engano, eu não sei se foi 67 reais ou 87 reais emprestado. E ele começou a vender o frango. Olha onde ele foi parar. Então a gente jamais pode dizer, não, já me aposentei, né? Já estou. Não, você pode começar alguma coisa. Às vezes não é nem pelo dinheiro, pela satisfação pessoal de fazer aquilo que é. Então, fica aí a reflexão, tá? Como último item, vamos lá, você ama fazer, você é bom em fazer e você pode ser pago. Mas, o mundo não precisa. Qual é o sentimento? De satisfação, mas com o sentimento de inutilidade. Eu vou fazer o quê? disso daqui. Eu vou trabalhar no quê? E aí, às vezes, é sua mente que está um pouco desfocada. Por quê? Lembra que eu pedi para vocês fazerem isso por último? O mundo por último? Porque a gente tem a tendência de olhar o mundo hoje. Mas, praticamente, isso foi na revista Forbes. Ela já, já confirmou que metade das profissões que terão no futuro, nem a necessidade, nem apareceu ainda. Nem apareceu ainda. Então, quantas coisas, olha aí, a gente não tinha ideia de patinete e bicicleta, né? E aí, outro dia, quando eu soube disso, eu falei, nossa, é mesmo, né? Não existe uma loja que conserta a bicicleta. E bicicleta até então, a gente usava onde? Hoje em dia, geração saúde, está cheia de bicicleta por aí, principalmente aqui em São Paulo, tem bastante. Tem até ciclovias para facilitar. Então, a gente precisa parar e refletir o que que dentro da minha característica eu posso oferecer e que o mundo vai precisar. Porque eu posso me sentir bem, né? Mas, não se sustenta. Eu sinto inútil. É, tudo bem. Eu posso, eu ganho por isso, mas e aí? O mundo precisa disso? As pessoas precisam disso? Eu preciso fazer uma auto-reflexão. E por que isso, gente? Porque o verdadeiro Ikigai é o que bate tudo isso aqui. Dalva, mas como é que eu descubro o que bate? Às vezes, são palavras que você colocou, são situações que se interligam. Interligam, tá? Eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Se alguém quiser usar o seu, fica à vontade. Ó, eu amo ensinar. Eu amo passar conhecimento. Isso daqui, pra mim, é a minha realização de vida. Sou boa no que eu faço? Ah, já. Só nessa, nessa, nessa área, eu tô há mais de 23 anos. Então, acho que tá indo bem, né? Eu posso ser paga por fazer? Sim, porque eu, eu encontro como e posso trabalhar na área de educação, posso trabalhar em várias áreas, passando conhecimento. O mundo precisa, com certeza que precisa, né? O conhecimento, a transmitir conhecimento. Então, o meu Ikigai é o ensino. O seu Ikigai é o que cobre tudo isso daqui. E feliz aquele que faz e que encontra o seu Ikigai, que é a soma de tudo. A soma da paixão, da missão, do talento e da profissão. E, e existe uma característica, viu, gente? a pessoa que está dentro do seu eixo, né? As coisas acontecem naturalmente. Quando você está no centro da sua essência, as coisas acontecem naturalmente. Há uma expressão que as pessoas usam, eu não gosto muito, porque eu tenho o meu lado religioso, mas, às vezes, eu escuto assim, a natureza conspira a nosso favor. Eu prefiro dizer que se você está no centro, né? Há um ser que te impulsiona, né? Pra mim é Deus. Então, colabora e as coisas acontecem quando você descobre qual é a sua essência. Então, se não encontrou ainda, se não faz aquilo que ama porque não consegue encontrar, será que você não precisa se especializar mais ou dar uma olhadinha de como adaptar isso pro mundo, se reciclar, né? Pode ser pago, eu dei uma palestra aqui outro dia e foi muito interessante um rapaz, ele falou, Dal, eu amo o que eu faço, eu trabalho com TI, eu sou bom, padedel como faço e o mundo, claro, que precisa de TI. Mal ganho pouco, padedel, Dal, meu Deus do céu, eu trabalho mais de 12 horas por dia, no fim do mês é desastroso, eu falo, pô, meu, gostando do que eu faço, eu perguntei pra ele, escuta, você está com o que em TI? Que cargo você tem? Ah, eu sou analista júnior. Você já pensou em o que você precisa pra ser pleno e sênior? Ah, precisa estudar, né? E aí? Você vai estudar? Você já fez graduação? Ah, parei na metade. Então, vamos lá, né? Você precisa estudar, você precisa se especializar e, às vezes, tem que pagar um preço pras coisas, né? Às vezes, tem que pagar um preço quando tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Você tem que ter um propósito. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque quem gosta de acordar de madrugada, chegar, vai direto pra escola, voltar pra casa, dormir 3, 4 horas e isso ininterrupto por 4 ou 5 anos. Ninguém pode, ninguém gosta, mas, no final, você venceu o seu propósito. Ele falou, é, eu não cuido muito estudar, não. Então, não adianta você dizer que você não pode, que você recebe muito pouco. Você não luta pra desenvolver aquilo. Não, mais uma reflexão que fica pra se pensar. e aí, pra finalizar, eu queria trazer esse depoimento de alguém que na vida profissional deu uma alavancada total na carreira. Lógico que isso não é de imediato, mas encontrou seu propósito e mudou totalmente. Eu quero trazer esse exemplo pra vocês. Há muito tempo atrás eu trabalhava na indústria, eu era engenheiro mecânico, era gerente industrial e muito bem-sucedido. Eu trabalhava numa bela empresa, tinha um ótimo cargo e um excelente salário. Quem olhava de fora parecia que o Rafael era uma pessoa muito bem-sucedida. E eu era, só que eu não estava sendo feliz. Eu estava doente, eu estava estressado por um motivo muito simples. Eu não gostava daquilo que eu fazia. Não estava alinhado com a minha missão de vida, que naquele momento eu ainda não sabia qual era. Depois de um tempo de reflexão, depois de um tempo de pensando sobre isso, eu descobri que a minha missão de vida é ajudar as pessoas através da educação. E tudo passou a ficar muito mais fácil, muito mais leve, com muito mais energia quando eu disse isso. Muito bem. É o dinheiro que traz que é o resultado de tudo? Não. Não é, né? Porque na profissão dele ele podia ganhar muito mais. O que foi que ele fez? Ele voltou para trás, achou o propósito dele e ele se encontrou. E às vezes não é a parte financeira que vai nos trazer a satisfação completa, mas é fazer aquilo que se ama, principalmente, ou encontrar o eixo da sua vida. eu queria finalizar com falar um pouquinho sobre Victor Franco. Alguém já ouviu falar desta frase aqui? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Victor Franco roubou essa frase, roubou não, né? Parafraseou essa frase de Nietzsche. Nietzsche era um filósofo. Claro que Nietzsche não falou assim, mas o Franco parafraseou a frase e trouxe no livro dele quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Muitas vezes vai ser complicado você chegar no seu como, né? mas se você tem um porquê você enfrenta tudo. E eu queria fechar com a história dele, né? Victor Franco tem um dos livros dele chama Em Busca do Sentido. Essa aqui é uma foto do campo de concentração de Auschwitz. O pior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Igual não houve, né? Victor Franco, judeu, ele já era psiquiatra antes de, como judeu, todo judeu foi capturado na Segunda Guerra Mundial e Victor Franco foi para quatro campos de concentração. O último dele foi Auschwitz, né? E antes de ir para o campo de concentração, ele tinha ele tinha introduzido a loboterapia. foi ele que idealizou a loboterapia. E o que que é a loboterapia? O sentido da vida. E ele essa é uma se não me engano é a terceira ou a quarta linha da psiquiatria. O sentido da vida. E Victor Franco trabalhava muito com pessoas que estavam à beira do suicídio. Que estavam à beira de uma depressão profunda e à beira do suicídio. E aí o quarto o quarto campo de concentração dele foi em Auschwitz e ele conta no livro duas situações que ocorreram. Victor Franco estava em Auschwitz tinham matado os pais dele no campo de concentração e a esposa dele primeiro fizeram ela abortar o único filho deles e depois a mataram. Então ele estava sozinho no campo de concentração e ele atendia pessoas colegas dele que estavam ali dentro chegaram para ele um dia e falaram Victor nós vamos nos matar nós vamos cometer o suicídio e vocês sabem que cometer suicídio em Auschwitz era só encostar nesses muros eles eram eles eram como você morria loutrocutar na hora em segundos isso era a maravilha do campo de concentração e eles falaram aí o Victor olhou para eles e fez uma pergunta por que? que é o que você tem que fazer na sua vida por que? autoreflexão por que vocês querem se matar? fazer uma pergunta dessa no campo de concentração que a qualquer hora você ia poder ir para tomar banho banho de gás? é uma pergunta um pouco estúpida né? aí eles olharam para ele e falaram nós não vemos sentido na vida na mesma hora Victor Franco falou mas não deve ser o contrário não é a vida que tem que ver sentido em vocês? e na mesma hora deu um um clique na cabeça dos dois sim Victor perguntou para um deles o que que tem lá fora? fora dos portões o que que tem? aí um deles a minha filha que sobreviveu e mora nos Estados Unidos e aí na hora ele começou a chorar ele falou eu tenho que viver por ela né? aí Victor falou sim não é você que não vê sentido na vida é a vida que tem que ver sentido em você e a vida quem está do teu lado a vida é o teu trabalho a vida é a família a vida é os amigos a vida é as pessoas que você pode fazer diferença e aí ele simplesmente mudou de ideia aí o outro olha Victor pensando bem não tenho mais ninguém lá fora porque já mataram todo mundo mas eu era um escritor e eu tenho livros de geografia e o meu sonho era terminar meus livros de geografia pensando bem eu vou viver por isso é a vida que tem que ver sentido em mim e aí não preciso dizer que o livro conta que os dois sobreviveram deve ser lindo né o livro maravilhoso e saíram do campo de concentração então a gente precisa parar um pouco ah mas vai ser muito difícil eu me encontrar já não tenho mais idade não quem tem um porquê enfrenta qualquer como né então a gente pensar que o mais importante é ao final da nossa vida dizer puxa fiz construí algo naquilo que está dentro da minha essência do meu propósito era isso que eu tinha que passar pra vocês é muito pouco nós nos aprofundamos muito mais dentro do curso porque daí nós vamos buscar do líder qual é a essência dele né um líder ele não está dentro de uma empresa para seu salário sua vanglória ou a ascensão profissional um líder está numa empresa com um objetivo muito maior transformar a vida das pessoas e tem muito líder dentro de empresa que está resumindo tem muito vocês sabem porque que o funcionário qual é o maior motivo de pedir demissão dentro de uma empresa o líder quando o funcionário fala que saiu eu vou sair porque eu vou ganhar mais não isso é desculpa os quatro motivos que mantém alguém dentro de uma empresa o primeiro alguém sabe qual é que motiva uma pessoa de estar na empresa alguém sabe qual é de gostar do que está fazendo não esse daqui é reconhecimento você dá feedback para o funcionário elogiá-lo reconhecê-lo pela tarefa dele em segundo lugar qual é quem sabe primeiro reconhecer e depois oportunidade oportunidade interna em terceiro lugar quem vocês acham que estão o ambiente o líder entra aqui em quarto lugar é o dinheiro acredite se quiser quando um funcionário chega para você e fala vou sair para ganhar mais é porque nenhum dos outros três está valendo a pena o reconhecimento não existe não existe oportunidade e o líder é dose para dinossauro então as pessoas se demitem do líder gente quando um funcionário fala que ele quer sair porque ele vai ganhar 100, 200, 50 20 reais lá fora ou seja lá o que for é porque nada mais está valendo a pena tá então a reflexão que trazemos para o curso é quem é você como líder qual o teu propósito e tem gente que descobre que jamais pode ser líder jamais pode ser líder um bom técnico jamais será um bom líder por obrigação né tem gente aí se é muito bom na técnica vai ser líder opa cuidado líder é propósito líder tem que amar o que faz e saber que você vai fazer diferença na vida de muita gente e isso é só um resumo do que a gente fala em sala muito obrigada espero que você encontre o seu propósito valeu o seu propósito faz exercício pensa nisso profundamente e leva para a vida não só para o trabalho tchau prazer tchau bom sábado amém amém o seu propósito o seu propósito o seu propósito o seu propósito tchau o seu propósito tchau tchau